De acordo com dados do relatório semestral da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Paraná é o estado com o maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes em 2023. Foram registrados 243 doadores de janeiro a junho, o que garantiu a posição de liderança no ranking nacional. Primeiro a solidariedade das famílias, de saber a importância da doação de órgãos, segundo pela dedicação e capacitação dos profissionais que atuam, porque assim, é um processo complexo, né? É um processo cheio de etapas, então tem que ter dedicação e gostar mesmo, né? A capacitação desses profissionais fazem a diferença e a estrutura que hoje nós temos no estado, então com a central de transplantes, as organizações de procura de órgãos, as logísticas que a gente tem disponível, então essa cadeia de eventos que faz com que a gente tenha esses resultados expressivos. A doação é realizada somente com a autorização da família e por isso quem quer ser um doador precisa conversar com os seus familiares. A campanha vem para chamar a atenção sobre o tema e para a importância dessa comunicação. Para nós é um motivo de muita alegria poder liderar esse ranking, né? De conscientização e acima de tudo, de todo esse cuidado. Nós temos aeronaves 24 horas por dia, transportando órgãos para os hospitais, para salvar vidas. Então é um ato de amor. E o Paraná é essa referência e hoje, um dia tão importante, nós estamos aqui convocando sempre essa conscientização para todas as pessoas do Paraná, para que possam ajudar e salvar uma vida. Um único doador pode salvar até oito vidas. Entre órgãos que podem ser doados estão coração, rins, pâncreas, pulmões, fígado e também tecidos, como córneas, a pele, válvulas cardíacas e tendões. Segundo um levantamento recente do Sistema Estadual de Transplantes, cerca de 3.500 pessoas esperam por um transplante no Paraná. O André Luiz Mariano decidiu, junto com os seus familiares, permitir a doação dos órgãos do seu pai. É um momento doloroso. Você tem que pensar em toda a questão do velório, do enterro e ainda mais essa questão. Só que quando a gente para e pensa que outras pessoas que estão, algumas até a beira da morte, podem receber ali um órgão de uma pessoa que não vai mais poder usar, a nossa mentalidade muda. A nossa mentalidade muda e a gente optou por fazer esse bem, por fazer esse bem de poder doar os órgãos do meu pai a uma outra pessoa. E uma coisa que realmente me dá muito alívio e muita alegria é saber que ele não está mais com a gente, mas existem partes dele que estão em outras pessoas.